A sombra do índice branca, quem anda com ele, não tem medo de risco não. A sombra do índice branca, quem anda com ele, não tem medo de risco não. A sombra do índice branca, quem anda com ele, não tem medo de risco não. A sombra do índice branca, quem anda com ele, não tem medo de risco não.